Chama o Fontônio Peço aqui pra falar ao vivo pra gente sobre um crime em família registrado na região Nordeste Mineira, né? Sobrinha mata tio com 11 facadas. Gente do céu. Pra livrar a tia de agressão. O caso aconteceu na cidade de Novo Cruzeiro. Eee, Fontônio, que fim de semana marcante pra essa família, meu Deus do céu. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias foi enterrado no final de semana o José Antônio Gonçalves Santana, de 52 anos. Segundo o relatório da polícia, ele teve um desentendimento sério com a irmã dele. E no meio daquela confusão do atrito verbal, a sobrinha tentou interferir para tentar apartar aquela situação, acalmar os ânimos. Só que, segundo o relatório, o José Antônio, insatisfeito com a interferência da sobrinha, ele se armou, pegou uma cadeira e foi em direção à jovem de 21 anos. Ela, ao pressentir que seria atacada, segundo informações, ela se apoderou de uma faca e golpeou. Eis aí o problema, Nicomédias. Ela golpeou o José Antônio 11 vezes. Ele teve morte no local, em seguida ela fugiu, a polícia foi acionada, a perícia também fez os levantamentos, foi identificada aí essa possibilidade de pelo menos 11 golpes de uma arma branca. Agora a polícia quer localizar essa jovem ou que ela se apresente, quem sabe ela já se apresentou, vai se apresentar hoje acompanhada de um advogado para explicar essa situação. E a polícia quer saber esse histórico, Nicomédias, era simplesmente esse o fato gerador de toda essa tragédia familiar? Ou já havia alguma indisposição anterior, alguma situação em família que motivou essa jovem a tomar essa atitude de dar 11 golpes no José Antônio, Nicomédias? É, tem que, aí é a investigação que vai definir, se tem alguma relação com casos do passado, né, mas que é uma violência brusca, é, viu? Brusca, meu Deus.